E aí você passou também pelo Omelete, é isso? O Omelete veio antes ou depois do Clube do Minhoca? Não, é porque é o seguinte, o Clube do Minhoca... Porque assim, pra fazer o Omelete, você quebrou os ovos. Quebrei os ovos. O Omelete foi meio que a minha causa... Foi ruim pra cara essa piada, né? Não tem como você fazer o Omelete sem quebrar os ovos, cara. Mas o... Mas você balançar ele antes de quebrar, ajuda um pouco na hora de fazer o Omelete. É mesmo, mas você não sabia não. Porque ele já vem meio mexido já. Você dá uma mexida já, já vem meio mexido aí na hora. Mas o Omelete foi meio que a... Foi a forma com que eu vim pra São Paulo definitivamente. Que é... Na época eu tava em Brasília, já tava com planos pra vir pra São Paulo. E aí o Omelete me convidou pra poder fazer um programa de humor. Focado na cultura pop e tudo mais e tal. Tendo a ingrata missão de substituir o choque de cultura. Que tinha acabado de sair do Omelete. Então eu entrei pro Omelete. Fiz esse... Fiz um... Fiz sete meses de programa do Omelete. Chamado Clickbait. Inclusive, vai lá no Clickbait do Omelete. Porra, eu me diverti pra caralho fazendo esse show. Esse... Esse programa. Dica aí, gente. Andar risado. Chama-se Clickbait. Vai lá no Omelete. Tá lá nos arquivos do Omelete. Pô. Divertidíssimo. Que eu zoava tudo. Que era exatamente brincando com fake news de humor. De cultura pop. Então, eu inventava que o... Que o... O... O Snyder, que fez os filmes da Liga da Justiça. Sim. Tinha sido jogado pra fora da Comic Con. Enfim. Tem um monte de coisa. Tem um vídeo que eu falo do Coringa. Eu me diverti demais falando do filme do Coringa. Qual que é o seu personagem preferido? Meu personagem preferido é o Homem-Aranha. É. Eu tô até com medo do Homem-Aranha aqui. O Homem-Aranha, de quadrinhos, eu acho que é o meu predileto do... Tem essa camisa aqui, tem uma do Homem-Aranha lá fora. Você escolhe o Homem-Aranha. Pô, vou levar. Dos personagens de quadrinho regular, né? Acho que o Homem-Aranha é o que mais sempre falou comigo. Era um cara que era meio excluído. Mas que tinha... Meio nerd. É, um ser de responsabilidade. Apesar de bater nos outros, tá sempre com medo. Se esconder. E, cara, eu sempre gostei muito do Homem-Aranha dentro do quadrinho. Mas a minha maior nerdista é Star Wars. Sem dúvida. Aqui, olha. Eu tenho a tatuagem aqui. Não, eu tenho do Coringa aqui. O Coringa e a Lerquina. Eu gosto muito deles. Pô, acho que eu também curto pra caramba. Me lembra de algum relacionamento. Nada como um relacionamento tóxico aí, para ter boas lembranças. Cara, e você também participou do Homem-Aranha, mas peraí, vamos lá. Esse foi o Omelete. E o The Enemy é do Omelete, né? O The Enemy é do Omelete. É a parte de games do Omelete. Porque aí, quando o contrato com o Omelete encerrou, a galera me veio com a proposta de montar um podcast dentro do Omelete. E dentro lá da conversa deles, eles acharam que esse podcast cairia melhor para o The Enemy, para a parte de games, né? Que eles estavam fomentando na época e tudo mais e tal. E aí, eu tive o Chat Épico, que era um... Infelizmente, foi no meio da pandemia. Então, assim, a gente estava com o estúdio montado, tudo pronto para o Chat Épico e tudo mais e tal. E a pandemia, fechou tudo. E aí, a gente começou ele online. E aí, a gente foi um programa que durou seis meses também. Mas também foi um... No baque da pandemia, né? Muita coisa dentro do Omelete foi cortada por motivos óbvios. Sim, e aí acabou que o Chat Épico não vingou, mas... Ou melhor, ele foi descontinuado. Mas, cara, ele tem... Eles têm louros maravilhosos dentro do Omelete, assim, sabe? Dentro do The Enemy. Pô, a Isadora Basile, que é uma das maiores apresentadoras hoje de videogames do Brasil, pô, ela teve uma... Eu tive a entrevista com ela. Ela foi demitida da Xbox na época, porque deu uma grande polêmica nessa demissão. E, pô, graças... Acredito eu. Graças a essa entrevista, a galera começou a enxergar ela de uma forma muito diferente. E muito profissional, porque ela é uma profissional excelente. E, cara, ela foi contratada por Omelete logo em seguida. E, cara, isso pra mim foi... Tipo assim, foi... Cara, que maneiro, velho. Que maneiro. Então, pô, tive a entrevista... O Gaulês, quando a gente foi entrevistar o Gaulês lá no podcast, ele fez um grande lançamento dentro do canal. O Flex Power, que é um cara que é fortíssimo no Fortnite. Na semana que ele foi lá com a gente, ele também lançou uma linha de produtos. Que, cara, tipo assim, fez o barulho dele na época que tinha que ter feito, sabe? Se tivesse continuado, ia... E na época da pandemia, cresceu mais a parte de games. Porque o pessoal ficava mais em casa, a coisa estava... Sim, na época foi o que me salvou. O videogame foi o que me salvou durante a pandemia. Porque eu não tinha show pra fazer. Tava de saco cheio de fazer show online. E aí foi quando eu comecei a fazer stream, né? Comecei a streamar, jogar, tudo mais e tal. E com isso também criei raízes... Criei relações com outras pessoas que também fazem stream e tal. Hoje eu sou um colaborador do MRG, que é um dos maiores podcasts do Brasil de cultura pop. Matando Robôs Gigantes, inclusive. Um beijo pros meninos. E, tipo assim, graças à pandemia, isso me salvou muito psicologicamente. E até financeiramente um pouco que eu comecei a... Eu criei um público cativo que estava comigo ali e que me ajudou bastante durante essa época. Então eu sou muito grato ao streaming de jogos.